Saúde pública hoje no Brasil tem nome, é SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS é um sistema público universal para um país gigante. O Brasil precisa do SUS e o SUS precisa do Brasil para continuar forte. Outros países, como o Canadá e a Inglaterra, têm sistemas públicos de saúde, mas não com a dimensão geográfica e populacional que tem o nosso. Segundo o IBGE, 71% dos brasileiros só contam com o SUS, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas no Brasil só têm o SUS como recurso de saúde. É muita gente, né? Eu não quero pensar na saúde no Brasil sem o SUS. O SUS nasceu daqueles que ficaram no Brasil nas décadas de 1970, 1980, durante a ditadura, período no qual pesquisadores e cientistas foram duramente perseguidos e ameaçados. Escutar uma pessoa significa escutar toda a população que está em volta dela, compreender sua família, seus amores, seus amigos, entender sua realidade, o que acessam e os recursos que podem acessar. Enquanto o surto é o número de casos de doença que cresce agudamente, voltando depois ao normal, uma epidemia é um surto que se sustenta em algumas regiões e uma pandemia é uma epidemia que atinge o mundo inteiro. Como médica, eu vivi a epidemia de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, como é chamada e é causada pela infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O HIV compromete o sistema de defesa do nosso organismo. Os vírus causadores de infecção, ao contrário das bactérias, não respondem aos antibióticos e, quando não são eliminados pelo nosso sistema imune, pelo nosso corpo, são difíceis de tratar. Eu cuidei de pessoas portadoras de HIV no nosso SUS durante quase 30 anos. A AIDS não teve tratamento por muito tempo e até hoje não tem cura. Imaginem, então, as histórias de um passado distante, que guardo na memória e que se conectam com o nosso presente, imerso em uma pandemia. Os dias, naquela época, eram pesados para quem se dispunha a trabalhar com a AIDS. Saímos do ambulatório de dermatologia sanitária com o peito apertado. Esse ambulatório público foi o primeiro no atendimento de infecções sexualmente transmitidas, inclusive o HIV. Seu Adhemar, lá da fronteira, portador de hemofilia, sobreviveu ao período em que não tínhamos tratamento para a AIDS. E nem fórmulas para evitar a transmissão do HIV pela transmissão de múltiplos doadores para a substituição de um fator de coagulação, o fator 8, que falta nos portadores de hemofilia. Devia estar na faixa dos 40 anos. Era casado. Sempre proteger a esposa, que continuava negativa, para a AIDS, após 10 anos de casamento. Chegou no ambulatório mostrando uma dificuldade de marcha decorrente de problemas articulares, secundários às hemorragias causadas pela hemofilia. Eu já cuidava do seu Adhemar há uns dois anos, quando ele entrou no consultório me dizendo que estavam pensando em ter um filho. Estava envelhecendo e queria ver seu menino ou a sua menina crescer. Conversamos muito sobre o assunto. Expliquei os riscos. Sua carga viral era, de qualquer forma, indetectável. Hoje, aposentada da clínica há cerca de 8 anos, continuo mantendo contato com seu Adhemar. Ele me encontrou no Facebook e, desde que saí, conversamos pelo WhatsApp. Nos identificamos em assuntos de política, ele é religioso, eu pouco. Nós nos entendemos. O bebê é hoje um gaúchinho adolescente, cabelo escuro, encaracolado, sempre puxado. A esposa segue negativa. Há uns poucos dias, recebi uma mensagem dele dizendo, o segredo é amar a vida. Fiquei pensando que o segredo é amar a vida e é respeitar a vida dos outros. Porque ele protegia a esposa, ele foi buscar informações sobre como podia ter um filho sem contaminar a ela, ter um filho saudável. Isso é um verdadeiro amor à vida e amor aos outros. Isso é saúde. Saúde é o olhar sensível que não esquece o coletivo. Isso é o nosso SUS. Eu olhei para o seu Adhemar, um homem preocupado com a sua saúde e com a saúde de sua esposa. Um homem que tinha tudo para se vitimizar. Enxerguei alguém disposto a lutar, a sonhar e amar a vida. Quando não nos preocupamos com o tempo da consulta, quando levantamos a cabeça do prontuário ou modernamente, quando tiramos os olhos do computador, conseguimos aprofundar nosso olhar, levando em conta o contexto, a cultura, as relações sociais e as desigualdades a que as pessoas estão submetidas. E podemos perceber que precisamos nos preocupar com o espaço e o lugar do outro, e não apenas com o nosso lugar. Isso me faz lembrar de uma situação vivida também no ambulatório de dermatologia sanitária por uma amiga antiga, uma amiga querida. Trabalhamos anos juntas. Minha amiga é psicóloga e era responsável pela comunicação do resultado dos testes anti-HIV, aos pacientes. Isso não é pouca coisa. Estávamos na década de 90, quando um teste positivo para o HIV carregava a certeza da terminalidade, o risco de um grande preconceito, de discriminação, de exclusão e muitas perdas. A Lúdia, e obrigada a Lúdia por essa história, chamou a próxima paciente, que estava sentada no corredor do ambulatório. Era uma mulher, cerca de 50 anos. O aconselhamento, aconselhamento pós-teste, como chamávamos naquela época, iniciou com o resgate das exposições, com o resgate das vulnerabilidades dessa paciente, até que a Lúdia chegou ao resultado. O resultado era negativo. A senhora, a paciente, sem hesitar, começou a chorar. Chorava muito. E, ao mesmo tempo, se despia. Tirava suas roupas. A Lúdia pediu que ela se acalmasse, deu um tempo e perguntou, por que a senhora está tirando a roupa? Ao que a paciente respondeu, doutora, eu nasci nua, e a senhora me fez renascer. Saímos mais leve nesse dia daquele ambulatório. Isso é saúde. Saúde de um e saúde para todos. Saúde precisa ser promovida continuamente, a partir da educação, para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis. Saúde engloba ações individuais e coletivas de prevenção. Como profissionais e gestores de saúde, temos que fugir do risco de uma história única. Como diz Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana, de quem eu gosto muito, o perigo é esse. Temos que fugir da história que pensa a doença do indivíduo e não a saúde da população. O SUS, que nasceu depois da AIDS, cumpriu seu papel de responsável pela resposta sólida desenvolvida pelo Brasil nessa área. A sociedade contribui de forma inequívoca em uma lição que é uma lição de coletividade, de participação, que agrega a integralidade e a universalidade do SUS na resposta a uma epidemia. A AIDS e o COVID, o COVID-19, são epidemias diferentes. Embora ambas sejam doenças virais e preveníveis, uma é crônica, a outra é aguda. Uma desafia o sistema imunológico de praticamente todos os seus portadores, enquanto a outra desafia o sistema imunológico daquelas pessoas mais vulneráveis. Uma mobiliza sexo e uso de drogas, e a outra se insere em nosso cotidiano, em nosso espaço, em nosso espaço como pessoas, nossos corpos, quando falamos, tossimos, espirramos, e até mesmo quando cantamos. A AIDS, depois de quase 40 anos, ainda é uma epidemia no Brasil, embora cada vez mais invisibilizada e marginalizada. A infectividade do COVID-19 é muito maior que a da AIDS. Por outro lado, trabalhar com COVID-19 não implica falar de sexo ou de uso de drogas. Deveria ser mais fácil, mas parece que não tem sido. A ciência está muito avançada, e já estamos no caminho de diversas vacinas. Muitas sendo testadas no Brasil, dentro do nosso SUS. Eu sou voluntária na testagem em fase 3 de uma delas, e posso ter recebido placebo. Mas o que importa é a coletividade, é participar. Eu faço da campanha da Brasco as minhas palavras. O Brasil precisa do SUS, mas o SUS precisa do Brasil, de um Brasil que acredite, e que invista nele para continuar vivo. Obrigada.